e isso é um movimento normal que pode que acontece com todas as redes sociais eles começam com um tráfego orgânico muito entregável aí eles começam a bloquear tipo a entrega e entrega o outro ponto que é o tráfego que é o que vai monetizar que eles ganham dinheiro só que aí no começo o tráfego paga é muito barato que ele é desconhecido né naquela rede social específica mas depois que ele se torna conhecido cara só vai ficando mais caro porque a gente vai muito mais empresas disputando o mesmo lead que você entendeu aí acaba que o a concorrência vai aumentando o preço e talvez não se num dropshipping talvez se torna inviável porque o que você ganha né entre a transação não paga nem o lead que chegou nem o custo da operação aí não compensa